Olá galera, você acompanha o canal Repórter Carnaíbe Ivan Baqueiro Estou aqui na estrada de Imbitiranga, PE 380 Que liga afogado da Engazeira ao Distrito de Imbitiranga E a sala desse momento já colocando preta aqui já Quer acompanhar tudo sobre essa obra de Imbitiranga Se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário Olha Daniel, tudo bom vi? Bom dia Bom dia Pra você que vai assistindo, comenta, fala a região que nos assiste Uma obra importantíssima Que liga afogados 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 Ao Distrito de Imbitiranga Um trabalho de terra planagem muito bem feito A empresa está fazendo Que é o que mantém a estabilidade do asfalto Por mais tempo E aí Então gente, a questão do trabalho de terraplanagem é importantíssimo. Quando a gente pega obras como aquela que vai para Itabira para Água Branca, não teve um trabalho de terraplanagem muito bem feito. Um péssimo serviço. Quando você vê a estrutura do trabalho de terraplanagem, as pessoas às vezes falam, ah, saiu outra altura, né? Mas é o que vai manter a estabilidade da estrada, a segurança também da estrada. E um serviço muito bem feito. A gente aumenta mais outra caçamba chegando com brita. Aqui já in busca. E o almoço aqui é acedo, 8 horas os cabalos estão almoçando aí E o almoço é acedo aqui, né? É o café? Aham, e o café é o almoço Olha aí, ó Vai ficar forte Pra Naldinho É isso aí turminha, você que tá acompanhando Você que tá acompanhando aí, aquele abraço Se inscreve no nosso canal Um sonho de estrada De Bitiranga, Novo Pernambuco De afogados ao destino de Bitiranga E por que não, depois de Bitiranga, Novo Pernambuco, né galera? Então, o que é importante é a luta Pra que as coisas aconteçam Aqui o caminhão de combustível Que vai abastecer Aqui os rolos com pensor Estão vindo ali Aqui em cima colocada a brita, galera E essa sonha de estrada A PE 380 E aqui 3 rolos com pensor Um atrás do outro E isso que vai manter um trabalho Bem feito Que é o trabalho de terra pra nais Que mantém A estrutura De um asfalto bem feito E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL